Mais um evento teste na capital olímpica, o troféu Maria Lenk de natação. Os nadadores brasileiros aproveitam para conhecer o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos e tentam alcançar o melhor tempo para garantir vaga nas Olimpíadas. Participam também outros 11 países. É a última chance para provar quem é o melhor na piscina e conquistar o direito de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São mais de 350 atletas de 12 estados do país. Só vale prova olímpica, já que o troféu Maria Lenk este ano será utilizado para definir a seleção brasileira que disputará os Jogos. Nas eliminatórias dos 100 metros peito, na manhã desta sexta-feira, João Gomes Júnior fez o melhor resultado da carreira e segundo o melhor do mundo nesta temporada. 59 segundos e 6. Mas nada está garantido. O Brasil tem apenas duas vagas em cada prova e o evento teste segue até semana que vem. É a melhor piscina que a gente tem no Brasil este ano. Fico muito contente, muito feliz por participar deste evento teste e poder carimbar o meu nome na Olimpíada. O evento aproveita para testar as instalações do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, inaugurado na semana passada e que contou com recursos do governo federal que somam 225 milhões de reais. Depois dos Jogos, a ideia é desmontar as estruturas para serem reaproveitadas em escolas e centros esportivos. Mas até lá, o estádio vai ser palco de muitas emoções. É a primeira vez que a natação olímpica vai ser disputada numa arena diferente daquela utilizada nas competições de saltos ornamentais que exigem uma distância maior entre a arquibancada e a piscina. O resultado, um estádio menor, mais aconchegante, em que cada sovil da torcida faz a diferença na performance dos atletas. Eu já consigo imaginar todo mundo gritando o meu nome, gritando o Brasil. Então, a gente já vem preparando o coração e a cabeça para aguentar essa descarga de adrenalina. Boa, né? Os técnicos que eram muito emocionados quando entraram, passaram isso para mim e muitos atletas se sentiram absolutamente surpreendidos. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que desde 2010 recebeu 14 milhões de reais do Ministério do Esporte para investir em cinco modalidades, além da captação em leis de incentivo, que somaram mais de 42 milhões de reais. Nada mais justo que agora a gente também reconheça, né? Que a ferramenta da lei de incentivo foi fundamental para que a gente pudesse não só desenvolver nossas ações, mas, principalmente, está realizando esse evento agora. Além disso, o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio também estão presentes na natação. São mais de 300 atletas contemplados, entre eles, Joana Maranhão, que já tem índice olímpico e segurou o primeiro lugar na eliminatória da manhã do 400 metros medley. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.